Música Manaus, Hão, um homem que não teve o nome divulgado, foi preso por volta das 4 horas desta terça-feira, 26, na rua Lobo da Amada, Centro, por suspeita de assaltar uma loja de sapatos naquela área. Conforme a polícia, durante patrulhamento de rotina, o homem foi visto andando em atitude suspeita com várias sacolas vindo da avenida Eduardo Ribeiro. Durante a abordagem foi encontrado dentro das sacolas, vários pares tênis de marca e sandálias femininas. Os policiais perguntaram onde o homem teria conseguido a grande quantidade dos produtos, e o mesmo informou que havia encontrado numa sapataria localizada na mesma avenida. Mas logo em seguida, se apresentaram os dois vigias informando que uma sapataria tinha acabado de ser assaltada e que o homem com as sacolas era o suspeito do assalto. Diante dos fatos a equipe policial conduziu o suspeito ao 24º Distrito Integrado de Polícia, DIP, para os procedimentos.